Boa noite a todos. Bom dia, boa noite. Pode ser que eu vá usar essa aula também para a turma da manhã de segunda-feira. Então, eu encerrei o assunto na aula passada sobre lei de responsabilidade fiscal e ficamos, então, de iniciar e concluir hoje a unidade 3, que é o controle administrativo, ou seja, quais são os métodos, os meios de controlar a administração pública. Então, peço que todos prestem atenção. Nós vamos colocar os slides e vamos desenvolver esse assunto hoje, tentando iniciar e concluir. É um assunto bem curto, bem tranquilo, mas importante, no sentido de dar uma continuidade ao assunto da responsabilidade fiscal. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio como sendo algo novo em 2000, colocando responsabilidade na arrecadação e no gasto do dinheiro público pelos gestores, mas não dá para esquecer que nós teremos, ou nós temos alguns outros meios de controle da administração pública. Então, o pessoal estava preocupado com a prova, eu tinha avisado já na aula passada que nós faremos uma prova acerca da M2 com a unidade 2 e 3. Então, hoje nós vamos concluir a unidade 3 para que a gente possa fazer na semana que vem, no dia 12, né, 11, 12, que é a semana que vem, deixa eu ver aqui, dia 12 nós faremos então a prova da M2, com o conteúdo lei de responsabilidade fiscal e o conteúdo de hoje, que é o controle administrativo, que tem uma ligação muito íntima, esses dois assuntos são muito ligados, né, a lei de responsabilidade fiscal não deixa de ser um controle administrativo previsto numa lei específica, que é oriundo de um comando posto pela Constituição, que obriga, né, obrigava o Congresso a produzir uma lei sobre a responsabilidade fiscal no sentido da arrecadação, do controle da arrecadação e no controle de gastos públicos, ou seja, o equilíbrio entre as contas públicas. Então, para quem está preocupado com a prova, nós vamos fazer na semana que vem, na quinta-feira, e a turma da segunda-feira vai ser na outra segunda-feira, dia 16, após a eleição. Então, nesse momento, nós vamos abrir aqui os slides e vamos tratar desse assunto importante, que é o controle administrativo. Eu digo sempre que uma democracia se sustenta se houver controle, né, do poder exercido pelas pessoas frente ao Estado, ou seja, quem se elege presidente, governador, prefeito, ou mesmo chefe de outros poderes, legislativo, judiciário, tribunal de contas, defensoria pública, etc., né, ministério público, todos esses poderes têm uma função importante na democracia, né, de representar os anseios da população. Mas todas essas pessoas que exercem poder nesses poderes, que ocupam os cargos nesses poderes, precisam ser constantemente vigiados, controlados. A lei da responsabilidade fiscal, ela estabelece um método de controle através dos relatórios bimestrais, quadrimestrais, prestação de contas anuais, que é um somatório desses relatórios bimestrais e quadrimestrais. Então, o controle administrativo significa a defesa da própria democracia, né, não seria conveniente entregar o dinheiro dos tributos para um grupo eleito, né, e depois não exercer efetivamente esse controle. O poder legislativo, institucionalmente, é criado, né, na divisão dos poderes, o poder, o poder legislativo, ele tem como incumbência número um, a fiscalização, não, perdão, o poder número um é o de legislar, mas a segunda missão institucional do poder legislativo é o de fiscalizar. Mas não cabe apenas ao poder legislativo esse papel de fiscalização. Cabe a outros órgãos, ao próprio poder executivo, que é o que detém todo o dinheiro arrecadado, depois ele distribui na repartição tributária entre os entes da federação, entre os órgãos públicos, né, que compõem os entes da federação. Então, todos eles possuem um sistema de controle interno e um sistema de controle externo. Então, no Brasil, hoje, nós temos essa grande divisão de controle da administração pública, um controle que se dá, inicialmente, internamente, dentro do poder, que nós chamamos pela Constituição de Sistema de Controle Interno, artigo 74, e nós temos um sistema de controle externo, que é feito pelo Tribunal de Contas, é feito pelo Ministro Público, é feito pela sociedade, é feito pelo Poder Judiciário, é feito pelo próprio Poder Legislativo, que controla também o Poder Executivo. Então, esse grupo, esse conjunto, né, é um sistema de controle que se estabeleceu no Brasil exatamente para evitar que os gastos públicos sejam realizados sem qualquer controle ou em coisas desnecessárias, que não levem ao bem comum. Quando o ser humano criou o Estado, ele criou o Estado para produzir o bem comum, para pacificar o relacionamento das pessoas, dos grupos de pessoas, pacificar a sociedade como um todo. Portanto, algumas pessoas são guindadas a ocupar cargos públicos para fazer com que isso aconteça, em nome do Estado. Só que essas pessoas nem sempre agem de acordo com a moralidade, com a impessoalidade, com a legalidade, com a publicidade e com a eficiência exigida pela própria Constituição nossa no artigo 37. Então, os princípios constitucionais administrativos postos pelo artigo 37, eles são o norte deste controle que nós estamos tratando nesse momento. Então, eu vou abrir aqui um slide que já foi colocado à disposição de vocês aí no material didático, para que vocês possam acessar esses slides, estudar para a prova e acompanhar essa aula de hoje. Então, eu vou sair da imagem principal aqui, vou ficar do lado aqui na imagem secundária e vou abrir já esse slide que eu baixei há pouco e que eu compartilhei no material didático. Então, nós temos aqui unidade 3, controle administrativo. E eu separei esse controle administrativo em quatro itens, controle interno e controle externo. O controle importantíssimo, que é o controle parlamentar, que é feito pelo Poder Legislativo, como uma das suas obrigações institucionais. O controle feito pelos tribunais de contas, acerca das contas, e o controle jurisdicional. Quando eu falo em controle parlamentar, é o controle exercido pelos eleitos, pelo povo, em nome do povo. Então, as pessoas sabem que no Brasil o povo é representado, ele ocupa o poder através dos seus representantes. E esse povo também pode exercer, mesmo que o seu representante não o faça, ele pode exercer diretamente esse controle, fazendo representações contra o prefeito, contra o vice-prefeito, contra o vereador, representando junto ao Tribunal de Contas, representando junto ao Ministério Público, representando junto ao próprio poder, que está desrespeitando as regras da legalidade, da moralidade, da eficiência, etc. Então, eu diria que o controle administrativo é o que garante o funcionamento normal da democracia, é o que garante que o dinheiro público esteja sendo gasto corretamente, e que garante também que a administração pública está sendo legalista, em pessoal, publicista, que respeita o princípio da publicidade, garante que a administração está agindo dentro da moralidade, e principalmente dentro da eficiência, que é um princípio que foi trazido para a Constituição em 1998, ou seja, depois de 10 anos de existência da Constituição. No segundo slide, nós temos aqui quem é controlado, esse controle administrativo controla quem? Controla, e aí vocês já sabem, toda administração direta, bem como toda administração indireta. O que é administração direta? Aqueles órgãos ligados diretamente ao chefe do poder. O que é administração indireta? São aqueles órgãos e cargos que não estão ligados diretamente ao chefe do poder. Vou dar um exemplo para vocês. O presidente da República faz parte, o gabinete da presidência da República faz parte da administração direta. Abaixo dele tem o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, ele controla quem? O Banco Central, o Banco do Brasil, Caixa Federal. Ou seja, ele tem esses outros órgãos abaixo do ministro da Fazenda, outros órgãos sob o seu controle. Então, o ministro da Fazenda faz parte da administração direta. Esse Banco do Brasil, Banco Central, que é uma autarquia, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Federal, que é uma empresa pública, esses três formatos de organização administrativa, abaixo do ministro, já não estão ligados diretamente ao presidente. Logo, não fazem parte da administração direta, e sim da administração indireta. Então, aquilo que está ligado diretamente ao chefe do poder, administração direta. Aquilo que não está diretamente ligado ao chefe do poder, administração indireta. Bom, dito isso, resumidamente, então, toda administração pública, seja ela direta ou indireta, precisa estar controlado. Esse controle administrativo recai sobre toda administração, seja a direta, seja a indireta. Então, eu exemplifiquei para deixar mais claro essas duas situações específicas. O que deve ser controlado? Qual é o foco do controle administrativo? Se a administração pública direta ou indireta está agindo de acordo com a legalidade, de acordo com a impessoalidade, já falei, de acordo com a moralidade administrativa, de acordo com a publicidade e de acordo com a eficiência. Outros controles sobre eficácia, razoabilidade, motivação dos atos administrativos, princípio da proporcionalidade, princípio da economicidade, se está sendo gasto o dinheiro de acordo com a economicidade, que isso está dentro da eficiência, também são focos de controle da administração pública. Resumidamente, pessoal, o controle é exercido sobre a administração direta e indireta, e o que deve ser controlado? Todos os princípios que regem a administração pública. E esses princípios estão estabelecidos expressamente, cinco princípios estão expressamente previstos no artigo 37, capítulo da Constituição de 88. Depois, ao longo do texto constitucional, nós temos esses outros princípios, que significa alcançar o resultado, que é o princípio da eficácia. E aqui eu faço uma diferença, nem sempre o que é eficaz é eficiente. Eficaz é alcançar o resultado, independente do custo. Ser eficiente é alcançar o resultado com menor custo, com menor prazo, com melhor qualidade. Então, isso é eficiência. Então, a administração pública tem como um princípio fundamental da sua atuação a eficiência, alcançar a eficiência. Mas, logicamente, alcançando a eficiência, se alcança a eficácia, o resultado definitivo, acerca do que está sendo realizado. Então, por exemplo, uma licitação pública, ela precisa ser eficiente. Não basta ela conseguir comprar alguma coisa, contratar alguma coisa. Ela precisa comprar ou contratar alguma coisa pelo menor preço. E isso é eficiência. Eficácia seguiria a licitar e comprar pelo preço que viesse, pagando, inclusive, valores superfaturados. Isso é eficácia. Na administração pública, se preserva, primeiro, a eficiência, desde que alcance o resultado, que é a eficácia também. Então, quem é controlado? Administração direta e indireta. Os órgãos todos, os poderes legislativos, executivos e judiciários. É controlado também o Ministério Público, a Defensoria Pública, Tribunal de Contas dos Estados e da União. E todas as autarquias, fundações, empresas de economia mista e empresas públicas. Todas elas devem ser controladas. Da sua forma, logicamente, que o controle das empresas públicas e a sociedade de economia mista, o controle é um pouco diferente dos demais órgãos da administração pública, que são controlados diretamente pelo Tribunal de Contas, por exemplo, quanto às suas contas. já nessas empresas de economia mista existe um conselho administrativo que faz controle, como o Banco Brasil, Petrobras, etc. A Caixa Federal também tem um conselho que eles exercem esse controle de forma diferenciada, mas também esses órgãos são controlados. Eles não podem ficar à mercê do descontrole administrativo. Tem que haver um controle, porque senão se perde a finalidade, a motivação ou a finalidade e a motivação da existência desses órgãos públicos. Ok? Lembrando que essa aula está sendo gravada e depois, quem quiser assistir, possivelmente, também vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Bom, os órgãos que são controlados, já falei aqui, os órgãos são o executivo, que é o que arrecada os tributos, depois repassa parte dos tributos para outros poderes, como o Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e outras autarquias e fundações. Então, o poder executivo é o mais controlado dos poderes. O órgão mais controlado, aquele que compõe o poder que mais arrecada, que detém o poder de arrecadação, esse é o que mais deve ser controlado. Então, quanto aos órgãos a serem controlados, o executivo, o legislativo e o judiciário são os primeiros e os principais. Depois, nós temos que controlar também o Ministério Público, os tribunais de contas, as autarquias, as fundações, que são órgãos da administração indireta. E aí, nós temos três momentos de controle administrativo. Existe um controle administrativo prévio, existe um controle administrativo durante a ocorrência do ato administrativo e nós temos um controle administrativo que é posterior ao ato ter sido realizado. A administração pública funciona praticando atos administrativos. O que é um ato administrativo? São aquelas decisões tomadas pelos gestores e que produzem efeitos jurídicos. A moça do cafezinho servir um cafezinho para o prefeito não é um ato administrativo. É um fato que acontece na administração, mas não é caracterizado, conceituado como um ato administrativo. Agora, concessão de férias, concessão de reajustos dos servidores, nomeação de servidores concursados, realização de concurso público, licitações, contratações, assinatura de contratos, ordem de serviço, concessão de licença-prêmio, contratação de serviços e fiscalização acerca desse serviço. Tudo isso são atos administrativos que devem ser controlados, devem ser fiscalizados. O que é o controle prévio? Eu diria que ele se resume no poder exercido pelo órgão chamado, pelo poder, que é um órgão chamado legislativo. O que seria, meus alunos, o controle prévio dos atos administrativos? É quando se autoriza que o ato seja praticado. Se eu estou exercendo o poder, sendo o presidente da república, o governador, o prefeito, eu vou praticar atos. Só que, pelo princípio da alegria, eu só posso praticar os atos previamente autorizados pela lei. Então, quando o legislativo autoriza o poder executivo a praticar um determinado ato, a gastar o dinheiro, que é na lei do orçamento que se dá isso, esse controle é o que nós chamamos de controle prévio. Ou seja, o controle prévio exercido antes do ato acontecer. Então, os atos administrativos são preparados antes de acontecerem. E essa preparação é feita através da legislação. Ou seja, só pode ser praticado um ato na administração pública se ele tiver autorização legal. O princípio da legalidade, está lá no artigo 37. O poder legislativo, ao autorizar o chefe do poder executivo, ou autorizar o juiz a dar uma sentença, por exemplo, ele tem que criar uma lei. Ele tem que produzir esse documento legal. E, ao produzir o documento legal, ele já está exercendo um controle sobre a administração pública. Quando autoriza a cobra-multa de trânsito, quando autoriza o Estado a demitir carteira de motorista por um determinado tempo, quando autoriza o prefeito a construir uma creche, a instituir uma moradia popular, por exemplo. Esses atos, esses atos que vão sendo, vão ser praticados no futuro, eles já sofrem um controle prévio exercido dentro de um poder chamado poder legislativo. Ou seja, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e os senadores que compõem esses poderes legislativos, eles precisam fazer o quê? Eles precisam autorizar em documentos chamados leis, que podem ser leis ordinárias, leis complementares, constituições, leis orgânicas e tal. Esses documentos de ordem legal são os que autorizam o poder executivo a exercer, a praticar os atos. Quando o vereador aprova a lei, o que ele está fazendo? Ele já está fazendo um controle de legalidade, quanto à constitucionalidade, quanto ao interesse público. então o momento de controle administrativo prévio ele é exercido quando dá aprovação das leis que autorizam os outros poderes e o próprio poder legislativo atuar a funcionar. Então o funcionamento dos poderes dos poderes públicos no Brasil se dá respeitando o princípio da legalidade. Quem é que aprova as leis é o legislativo. Então o legislativo exerce brevemente um controle de legalidade, um controle de interesse público acerca dos atos que serão praticados no futuro. Certo? Não é possível, por exemplo, condenar alguém sem uma lei anterior que o estabeleça. Então o judiciário nem pode produzir uma sentença condenatória se o legislativo não tiver produzido uma lei penal prevendo aquela condenação ou aquela sanção. Então vejam, o controle feito pelo legislativo é um controle prévio dos atos que serão praticados no futuro. Esse é um momento importante. Eu sei que na França, por exemplo, quando você produz uma lei, eles passam a lei pelo crivo do Supremo deles lá, do Supremo Tribunal Federal deles lá, não sei como é que é o nome. Então eles fazem um controle prévio no judiciário. Antes de aprovar a lei, eles se metem ao judiciário para ver o que o judiciário fala sobre a legalidade. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil existe uma iniciativa de uma lei que pode ser para um deputado, um senador ou o próprio presidente da república, o governador ou o prefeito. Ele passa pelo plenário, é aprovado, é sancionada a lei, ela entra em vigor, depois alguém suscita dúvida quanto à sua legalidade e aí faz um controle posterior. Mas vejam que o controle prévio é feito dentro das próprias casas legislativas. Então no Brasil as ações diretas de inconstitucionalidade vão acontecer depois que a lei já entrou em vigor normalmente. E em alguns países esse controle é prévio. Eu não sei se eles estão certos, se nós estamos certos, isso não nos cabe discutir agora. Mas aqui no Brasil é dado ao povo, através dos seus representantes, a produção das normas jurídicas. Então como nós somos um Estado de direito, o Estado só pode atuar de acordo com o direito, de acordo com as regras estabelecidas em lei. Então o poder legislativo é o primeiro poder a exercer o controle sobre a administração pública quando autoriza os atos a serem praticados no futuro. Bom, depois de autorizado e depois de ter sido previamente controlado a administração pública, os atos começam a acontecer de acordo com a legalidade os prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes de autarquias, fundações, etc. Eles começam a praticar os atos de acordo com a lei. Aí nesse momento, durante a prática dos atos administrativos, também vai acontecer um controle, que esse controle é o controle chamado de concomitante. Ou seja, ele acontece durante a execução dos atos administrativos. Esse controle concomitante se dá internamente dentro do próprio poder ou externamente. normalmente ele acontece ao mesmo tempo, tanto internamente quanto externamente. Então, esse controle quanto ao momento chamado de controle administrativo concomitante, ele se dá pelos órgãos do sistema de controle interno, que nós vamos falar daqui a pouco, e pelos órgãos de controle externo. Veja, o legislativo autoriza o prefeito a instituir um programa. um programa de merenda escolar a ser entregue, vou dar um exemplo, a ser entregue em casa, por exemplo, durante a pandemia. Então, se o programa é autorizado, houve um controle prévio, quando dá autorização do programa em si, aí quando o programa começa a acontecer, de fato, o poder legislativo externamente ao poder executivo controla se o prefeito está cumprindo exatamente aquilo que está posto na lei. Quem deve ter o direito a essa cesta básica, essa merenda escolar feita na pandemia, para se receber em casa e tal. Estou dando um exemplo só para dizer, deixar mais claro. Então, o controlador interno do poder executivo vai exercer um controle sobre esse ato internamente e externamente o legislativo vai continuar exercendo esse ato também. Quem mais exerce esse controle externo concomitante do próprio Tribunal de Contas, quando dá licitação para a compra dessa cesta básica, dessa merenda escolar, sei lá, no momento da licitação o controle externo já começa a acontecer também dentro do Tribunal de Contas. Se houver denúncia, o Ministério Público também exercitará esse controle externo concomitante ao ato sendo praticado. Ou seja, às vezes depende de representação, às vezes depende de uma denúncia, mas o controle interno não, o controle interno tem que acontecer internamente independente de denúncia. Já o controle externo é obrigação do legislativo controlar, mas os outros controladores, como o Ministério Público do Tribunal de Contas, normalmente eles aguardam uma representação ou uma denúncia. E aí eles começam a exercer o trabalho deles que é o controle concomitante aos atos administrativos de forma externa. Então, externamente eles controlam o legislativo, externamente eles controlam o executivo, externamente eles controlam o judiciário. Vejam que nós temos hoje o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. São órgãos de controle destes, são órgãos de controle externo destes dois poderes, o judiciário como um todo e o Ministério Público como um todo, tanto no âmbito federal quanto estadual. Então, aqui nós temos já dois momentos de controle da administração pública, controle prévio quanto da aprovação da lei e o controle concomitante quanto da aplicação efetiva das leis através dos atos administrativos oriundos da autorização legal posto por essas leis. Bom, depois de praticados os atos, há a possibilidade de controlá-los também, de corrigir esses atos ou pela anulação dos atos ou pela revogação dos atos. Esse controle posterior é um controle que a gente chama de revisão dos atos e ele se dá onde? No executivo através do controle interno que continua controlando os atos mesmo após eles terem acontecido e o judiciário quando é em estado a decidir sobre aquele ato se ele é legal ou não. Então, o poder judiciário precisa ter provocação. Ele só exerce o controle posterior dos atos administrativos se for provocado. Pode ser provocado por um cidadão numa ação popular, ele pode ser, o judiciário pode ser provocado pelo Ministério Público através de uma ação de improbidade administrativa, por exemplo. Ele pode ser provocado num processo de impeachment, né, para participar desse controle também de legalidade dos atos praticados pelo governador como aconteceu agora aqui em Santa Catarina e assim sucessivamente. Então, temos aqui bem claramente controle prévio, controle concomitante e controle posterior aos atos administrativos. Então, o controle prévio é quando dá aprovação das leis, o concomitante quando dá aplicação das leis e a ocorrência dos atos administrativos que dependem de lei e o controle posterior é um controle de revisão para ver se aquilo que foi praticado em nome do povo pelos órgãos de representação do povo, seja executivo, legislativo ou judiciário, se essa prática desses atos está dentro ou de acordo com a lei também. E aí nós entramos aqui no famoso controle interno. O sistema de controle interno, a própria Constituição fala em um sistema de controle interno, que é uma forma de controlar a administração pública de dentro para fora. Então, lá no poder executivo de qualquer município do Estado da União e de qualquer órgão, Ministério Público, Tribunal de Contas, Legislativo, Executivo, Judiciário, eles terão que constituir esse sistema de controle interno. São várias pessoas que internamente vão atuar para controlar os atos praticados pelos próprios superiores deles. Então, a lógica é que o sistema de controle interno seja composto por servidores ocupantes de cargos efetivos com uma estabilidade para que não sejam colocados para a rua, porque se for um cargo comissionado, ele resolve controlar o seu gestor, o seu superior, e aí o superior diz, olha, não me incomoda, vou até botar para a rua. O sistema de controle interno é o que as revistas, quem conhece esse termo Obdusman, que é um controle feito dentro da própria, as revistas têm isso, eles têm alguém criticando as próprias matérias da revista em que eles são empregados. Então, eu dou esse exemplo, esse exemplo para deixar mais claro para vocês. Dentro do município, no poder executivo, tem que ter um servidor lá que ocupe esse cargo de controlador interno para exatamente controlar as ações praticadas pelo prefeito, pelos secretários, pelos diretores, pelos chefes e pelos próprios servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, vejam que o sistema de controle interno é uma forma de controlar concomitantemente os atos administrativos durante a sua execução. Então, quem tem um município que tem um bom controlador interno, ele monta um sistema, ele coloca um representante em cada secretaria, recebe as informações dessas pessoas e junta tudo e faz relatórios para apresentar, inclusive, para o seu superior e irá, para que ele tome providência no sentido de corrigir os atos que estão em desvio de finalidade ou em desacordo com a lei, etc. Então, um bom controlador interno, o pessoal, tem que ser formado em contabilidade pública, em direito, normalmente, ou em economia ou em administração pública, ele tem que, a própria lei que criar o cargo de controlador interno, tem que prever uma qualificação mínima para que o controlador interno não seja colocado alguém ali ocupando um cargo em comissão que não vá ter resultado prático. Então, o sistema de controle interno previsto no artigo 70 e 74 da Constituição de 88, ele é importantíssimo nesse sentido. para prevenir para prevenir que os equívocos, os erros, para prevenir que os atos administrativos que estão invados de ilegalidade ou de desvio de finalidade se perdurem no tempo ou que se agravem com o tempo. Então, uma administração pública tendo um bom controle interno ou um bom sistema de controle interno, ela vai tomar providências imediatamente à ocorrência dos atos. Então, se está havendo direcionamento na licitação, o controle interno pode localizar esse defeito, apurar, constatar esse equívoco e corrigir a atuação. Inclusive, pedindo para substituir os membros da comissão da licitação ou o próprio diretor de compras, etc. É um exemplo que eu estou dando. O controle interno controla os gastos com o pessoal, o grau de endividamento do município, do Estado ou da União. Eu estou dando alguns exemplos do município que é o que mais a gente trata. O controlador interno pode alertar o prefeito acerca dos gastos esses com o pessoal, o gasto com a folha, o pagamento fora do prazo das férias, dos servidores, a duplicação de férias, a dobra de férias se não está sendo obedecido pelo RH aquele cronograma de férias para que não dobre as férias, tem que pagar depois o valor em dobro conforme previsto na própria CLT. Então, vejam, o controle interno é um órgão de controle interno, como a própria palavra diz, para controlar possíveis equívocos na administração pública. Muito importante o sistema de controle interno instituído pela Constituição de 1988. Nós não tínhamos isso. No âmbito da União, pessoal, é chamado de corregidor-geral. Lá, eles chamam de corregidor-geral. mas o termo correto é controlador interno e na Constituição fala que os municípios, os estados e a União deverão instituir um sistema de controle interno. Então, é um conjunto de pessoas controlando internamente os atos administrativos, se eles estão obedecendo a legalidade, a impessoalidade. por exemplo, tu fez um concurso público e o prefeito chamou um concursado que ficou com uma nota menor que a tua primeiro do que a tua pessoa. Então, tu foi deixado de lado, foi deixado para depois e foi chamado alguém fora da ordem de classificação. O controlador interno tem que alertar o prefeito. Ô, prefeito, calma lá, peraí. Existe uma ordem de classificação, tem que chamar na ordem de classificação. Não posso chamar uma pessoa para ocupar um cargo público na frente do outro se o outro tem nota maior. Então, para isso também que funciona e serve o controle interno. Vejo que o controle interno atua muito concomitantemente aos atos administrativos. Na medida que os atos estão sendo praticados, o controlador interno tem ciência e deve atuar. É claro que o controlador interno não é um denunciante, ele não vai ficar representando o prefeito no Ministério Público no Tribunal de Contas. Não que ele não possa fazer isso. mas normalmente o prefeito escolhe alguém para que fique atento, alerta, para que os atos administrativos sejam praticados de acordo com a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. E dentro do princípio da publicidade. Então, esse sistema de controle interno previsto na Constituição é de suma importância para o controle administrativo no Brasil atualmente. Não pode falhar. O controle interno auxilia o Tribunal de Contas, ele auxilia o Legislativo no controle externo, auxilia o Tribunal de Contas no controle externo, auxilia o Ministério Público, quando esse requer informações da administração pública para promover ou não uma ação de improbidade, por exemplo, o controlador interno é consultado, ele é inquirido, ele é chamado para depor, porque ele tem acesso, em função da sua atividade, ele tem acesso aos atos administrativos praticados. Então, por que se chama sistema? Porque é um conjunto de pessoas, normalmente uma de cada departamento, uma de cada secretaria, que vão compor esse sistema de controle administrativo. Ok? O controle interno possibilita, então, aqui, a anulação dos atos, quando o ato está evado de vícios de ordem legal, quando um ato praticado contraria a lei, o controle interno, o controlador interno, sugere a anulação do ato. E isso é um controle concomitante. No momento da prática do ato, o controle interno já tem que estar atento para tomar providências e aconselhar, sugerir a correção do ato praticado em função da ilegalidade. Então, é uma anulação. O controlador interno também pode propor a revogação, quando ele entender que não é de interesse público, que não é de interesse das pessoas, aquele ato, ele pode sugerir também ao prefeito, ao governador, se for o controlador interno estadual, para que ele revogue os atos porque são, às vezes, inoportunos ou mesmo inconvenientes. Bom, os tipos de controle interno, ele age de ofício, que a gente chama de ex-ofício, o controle interno, ele tem essa função, então, ele tem que praticar, ele é próprio da administração pública, a prática desses controles administrativos de ofício. Ou, o controle administrativo pode ser provocado através de um recurso administrativo, de uma representação, através de um direito de petição, alguém pede alguma informação ao órgão público, então, o controle interno, ele trabalha de ofício ou trabalha a pedido de alguém interessado, pode ser pedido de um vereador, pode ser pedido por deputado, pode ser pedido por uma pessoa comum, que pode exercer o direito de petição, que é gratuito no Brasil, pode ser um pedido de um servidor que não está tendo os seus direitos garantidos, por exemplo, um plano de carreira, não está sendo concedido a ele um avanço na carreira, uma progressão de carreira, ele pode provocar através de um recurso administrativo que isso seja concedido a ele, e aí ele comunica o controle interno para que o controle interno possa ajudar nessa correção desse ato de forma a preservar a legalidade do próprio ato. Bom, nós temos um inciso que prevê que esses processos administrativos de controle, inclusive, deverão ter duração e garantia de celeridade. O último inciso do artigo 5º, que é o inciso 78, colocado aqui em romano. Esse inciso 78 prevê que os processos administrativos terão duração razoável e celeridade. A gente não tem na Constituição o que seria isso na prática, um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, a gente não tem isso. Eu até pergunto normalmente para os alunos o que vocês acham que é ser um processo celeri ou um processo de razoável duração, meio ano, um ano, eu acho que o máximo meio ano um processo administrativo tem que ser resolvido e não temos isso claramente na Constituição, embora a Constituição preveja como um direito fundamental do artigo 5º a duração razoável dos processos administrativos e inclusive atinge os processos judiciais. Mas nós advogados estamos acostumados a processos de 10 anos, 12 anos, então, ainda não está sendo praticado essa lógica ou esse princípio da razoabilidade e da serenidade dos processos tanto administrativos quanto os processos judiciais. Ok? Bom, o controle externo, pessoal, então falamos do controle interno que é exercido por um órgão, um sistema formado por várias pessoas e nós temos uma série de controles que a gente chama de controles externos. O principal controlador externo da administração pública é o poder legislativo. até porque ele foi constituído, ele foi criado, ele foi instituído para isso, para exercer dois trabalhos especificamente, legislar e fiscalizar. Então, o poder legislativo ao fiscalizar os atos administrativos, ao corrigir, buscar a correção dos atos administrativos, está exercendo efetivamente o controle externo. Então, o poder legislativo é o primeiro que eu cito aqui como sendo o mais importante órgão de controle externo num país republicano. Então, nós temos na república a divisão do poder em três, legislativo ao primeiro poder, executivo ao segundo e o judiciário ao terceiro poder. O legislativo está na frente dos outros, inclusive na Constituição, no parágrafo único lá do artigo primeiro, aliás, do artigo segundo, artigo segundo, onde diz ali todo o poder emana do povo e por ele ser exercido. Aí são poderes da união, dos estados e municípios, leis lativas, executivos e judiciários. Então, lá no artigo segundo do parágrafo único já tem a definição nessa ordem da existência desses três poderes. Nós saímos de uma monarquia que o poder estava na mão de uma pessoa só, que era um monarca, e passamos a uma república, onde nós temos, então, a visão do poder que era único numa pessoa só, passou a ser dividida em três. Esse poder dado ao legislativo é o poder dado ao povo através dos seus representantes exercerem efetivamente esse trabalho. Então, o poder legislativo é o poder mais importante de controle externo do executivo, do judiciário e do próprio poder legislativo. Ele exerce controle sobre si mesmo também. Então, o controle externo ele inicia pelo legislativo. quando ele controla ao aprovar ou não uma lei, ele já faz controle externo. Então, o prefeito tem ideia de fazer uma lei, um programa e tal. Quem é que aprova ou não aquela ideia? É o legislativo. Então, o legislativo já externamente está atuando nesse controle através da sua decisão se vai aprovar ou não um projeto de lei, por exemplo. Então, o poder legislativo é o primeiro poder citado aqui como sendo o mais importante poder de controle externo da administração pública no Brasil atualmente. Depois, nós temos um órgão de apoio ao legislativo. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. O Tribunal de Contas dos Estados, os Tribunais de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas da União, eles são órgãos autônomos, tanto financeiramente quanto administrativamente. Eles recebem repasse do Governo Federal, Tribunal de Contas da União, e os Tribunais de Contas dos Estados recebem repasse dos governadores. Então, estes Tribunais de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas da União, eles são órgãos autônomos, independentes, administrativamente, mas são órgãos considerados de apoio ao legislativo. Então, se eu perguntar para vocês na prova, professor, o Tribunal de Contas, ele é um órgão do legislativo? Não. Ele é um órgão do executivo? Não. Ele é um órgão do Poder Judiciário? Não. Ele é um órgão autônomo, administrativamente e financeiramente, mas ele serve de apoio ao legislativo, que eu já citei aqui, que é o mais importante órgão de controle externo que nós temos. Só que o poder legislativo, porque ele é composto por deputados, vereadores, senadores, etc., essas pessoas nem sempre estão qualificadas para exercer o trabalho do controle de contas públicas, que é bastante complexo. Então, o Tribunal de Contas facilita o trabalho do legislativo. Quando ele mastiga, quando ele emite pareceres sobre as contas públicas, ele indica aos membros do Poder Legislativo se aquilo está correto ou não diante das regras da contabilidade pública, por exemplo. Então, respondendo a pergunta objetiva, o Tribunal de Contas dos Tribunais de Contas dos Estados e da União são órgãos de algum poder? Não. Não são. Eles são órgãos, os Tribunais de Contas são órgãos de apoio ao legislativo. Apenas isso. Eles servem de apoio técnico, qualificado. Então, por isso que o concurso para o Tribunal de Contas do Estado e da União é bastante rígido e exige uma qualificação em nível superior. Então, os auditores do Tribunal de Contas e os seus conselheiros são escolhidos entre pessoas, os conselheiros entre pessoas com notável saber jurídico e os auditores e fiscais do Contorno Interno são, aliás, os fiscais do Tribunal de Contas são escolhidos por concurso bastante rígido porque exige deles um conhecimento muito profundo sobre contabilidade pública e principalmente aquilo que está posto na lei 4.320 de 64. Essa lei 4.320 de 64 é que estabelece as normas da contabilidade pública. Então, todo o contador público tem que conhecer essa lei e o gasto e a arrecadação pública precisam respeitar aqueles critérios legais estabelecidos nessa lei que eu citei há pouco. O controle externo, então, é exercido pelo Legislativo e exercido pelo Tribunal de Contas em apoio ao Legislativo e se for judicializado esse controle se houver alguma ação judicial de controle através de uma denúncia, uma ação de improbidade da lei de improbidade administrativa uma ação de responsabilidade de crime de responsabilidade aí o judiciário é o que vai atuar. Então, o judiciário como o poder ele também faz parte desse conjunto de controle externo. Certo? Então, eu estou falando aqui que nós temos um controle interno dentro de cada poder e agora nós estamos tratando dos órgãos de controle externo. Passamos pelo Legislativo, Tribunal de Contas, chegamos agora no judiciário. Então, o poder judiciário, pessoal, ele ser provocado ele vai também decidir. Por exemplo, uma licitação que nós falamos até agora aí na disciplina se a licitação for ilegal, aconteceu de forma ilegal, contrária ao que prescreve a lei de licitação, pode qualquer interessado ou membro da sociedade, qualquer cidadão ou empresa que foi prejudicada provocar o judiciário para que ele anule, declara inválido a licitação se ela não obedeceu aos parâmetros da legalidade. Então, eu vejo que o judiciário ser instado, ser chamado, ser provocado, ele exerce também o poder dentro da sua qualificação jurídica para tornar atos administrativos inválidos. Certo? Então, veja, o controle interno sugere, às vezes, a anulação de um ato administrativo, o poder legislativo, às vezes, também, exerce-se esse poder de revogar um decreto do executivo, por exemplo, ele tem poder para isso, então, ele pode anular um ato ilegal, mas o judiciário, por concepção, pela própria instituição e pela própria atribuição dada a ele, ele ser provocado, ele se manifesta quanto a validade ou não do ato administrativo, só tratando da questão da legalidade. O judiciário, ele não entra na discussão sobre conveniência e oportunidade do ato, ele só se manifesta quanto a sua legalidade, é para isso que serve esse terceiro órgão de controle que nós chamamos de poder judiciário. Então, veja que um prefeito, ele está à mercê do controle interno, ele está à mercê, o prefeito e seus atos praticados estão à mercê do controle externo do legislativo, que é a Câmara de Vereadores, os seus atos estão à mercê de um controle externo chamado Tribunal de Contas e se provocar do judiciário, eles também, os prefeitos, estão à mercê do controle do poder judiciário. E nós temos a ação popular e nós temos a representação popular também perante esses outros órgãos que é a manifestação do povo contrário a um ato administrativo, que não deixa de ser efetivamente um controle externo também. Então, o povo, através de alguns mecanismos de ordem legal, o principal deles é a ação popular, pode denunciar um gasto de dinheiro público desprovido de legalidade, aquilo que atinge o meio ambiente, por exemplo, um ato administrativo que afeta a questão do meio ambiente, da proteção do patrimônio histórico e cultural de uma cidade e também da questão das finanças públicas também pode suscitar uma ação chamada ação popular. Então, qualquer candidato com título de eleitor no município pode exercer o controle externo dos atos praticados pelo prefeito propondo uma ação popular. Pode ser contra o governador, pode ser contra o presidente da república também. Se for contra o governador, tem que ter título eleitor naquele estado. Se for contra o prefeito, tem que ter título eleitor naquele município. Se for contra o presidente da república, precisa ter só um título eleitor em qualquer parte do país que já legitima ativamente alguém para propor uma ação popular. Então, dividimos aqui em controle interno e controle externo e agora apresentamos para vocês quais são os órgãos de controle externo rapidamente para depois a gente entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles. Certo? Então, o poder legislativo ele faz controle parlamentar quando ele aprova ou não aprova um projeto de lei, por exemplo. Então, ele está exercendo um controle externo. Depois, ele também atua na aprovação das contas do prefeito. Então, por exemplo, os vereadores recebem todo ano as contas do ano anterior acerca dos gastos públicos feitos pelo prefeito. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebe todo ano o parecer do Tribunal de Contas e as contas do governador do ano anterior e ele aprova ou não. Quem aprova as contas do gestor público é o legislativo. Então, ele exerce um controle externo sobre as contas públicas. Quem é que estuda as contas é o próprio legislativo? Também, mas normalmente quem fiscaliza mais a miúde, quem estuda mais a fundo as contas públicas é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas recebe as contas dos prefeitos, dos governadores, emite um parecer ele sugere a aprovação ou a reprovação das contas públicas. Então, vejam, o controle do poder legislativo, que é o controle parlamentar direto, ele pode ser político quando dá aprovação ou não de uma lei e ele pode ser financeiro quando dá aprovação ou não das contas daquele prefeito. Então, vejam como o prefeito, o governador, o presidência da República está sujeito ao controle dele próprio, que é o controle interno, e destes controles externos. E o principal controle externo acerca do poder executivo é exercido pelo poder legislativo. O legislativo é que controla o executivo. Aplicação do dinheiro público, gastos públicos, licitações públicas, contratos administrativos públicos, tudo isso é controle financeiro de contas públicas. E o legislativo exerce previamente o controle político, quando aprova ou não os programas criados ou tentados sob a sua criação pelo poder executivo. Então, vejam, o prefeito, o governador, ele não pode fazer nada sem uma lei que autorize. Quem é que aprova essa lei? O legislativo. Então, o legislativo faz esse controle acerca do interesse público, se ele aprova ou não o projeto do prefeito, do governador, ele está exercendo o controle político. depois que ele aprova politicamente aquele programa, aquele projeto, no ano seguinte ele recebe as contas acerca do gasto público para fazer esse projeto acontecer. Aí ele faz um controle pós, então ele fez um controle prévio político e depois ele faz um controle pós financeiro acerca dos gastos públicos, sua legalidade, a sua intensidade, sua razoabilidade no gasto acerca daquele programa. Vou dar um exemplo, o programa Bolsa Família todo ano ele é incluído na lei do orçamento e todo ano o parlamento aprova politicamente a continuidade do Bolsa Família. O FIES, o ProUni, são programas do governo federal que são aprovados politicamente e previamente pelo legislativo e depois o legislativo controla externamente a aplicação do dinheiro destinado a esses programas para saber financeiramente se ele alcançou o resultado e se for gasto se foi gasto esse dinheiro adequadamente conforme a lei previde. Então vejam que o governo federal tem vários programas os governos estaduais tem vários programas que são programas políticos de políticas públicas mas precisam de dois controles um prévio para aprovar o programa e depois um controle pós acerca da do desenvolvimento efetivo desse programa e os seus gastos que foram realizados para que eles acontecessem. então a importância do poder legislativo numa república é porque ele autoriza previamente e depois controla posteriormente num controle pós acerca da aplicação do dinheiro que ele autorizou previamente em programas específicos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Por isso que eu reparto o importante controle interno feito dentro do próprio poder e os controles externos que o poder legislativo ocupa a principal tarefa. Numa república nós temos que ter três poderes legislativo, executivo e judiciário. O mais importante dos poderes é o legislativo que ele autoriza o executivo a fazer e depois fiscaliza o executivo acerca do que ele fez com aquela autorização. Então isso é o que a gente chama de adequação ao princípio e a obediência ao princípio e a legalidade. Professor, o prefeito fez dentro da legalidade mas não obedeceu à moralidade. Isso não tem como acontecer. Quando um prefeito ou um governador obedece os princípios ele não consegue fazer algo legal e imoral ao mesmo tempo ou algo moral e ilegal. Uma coisa está ligada à outra. Não tem essa história de que não é legal mas é moral. Não. Só pode ser moral aquilo que a lei prevê. Não existe essa frase é um godo. É uma mentira que alguns prefeitos malandros fazem quando eles dizem isso. Ah, eu fiz mesmo não estando previsto em lei. Eu fiz. Mas é moral fazer isso. Como é moral? A moral quem decide se é moral ou não é no legislativo. É eles que vão autorizar ou não a fazer esse programa. Se eles não autorizaram se tu não submeteu a eles esse programa então não é moral fazer. Ah, mas é bom para as pessoas? Não. É bom aquilo que o povo diz que é bom e onde é que o povo diz que é bom? Lá no parlamento. Para isso que foi constituído essa divisão de poder do Montesquieu. O Montesquieu disse ô Luiz XVI vai lá para o Palácio de Versailles que agora nós vamos dividir a França em três poderes. Um poder vai decidir lá e fiscalizar. Ponto. Vamos obedecer esse critério. O outro poder executivo vai executar. Só que o executivo só executa aquilo que o legislativo disser que tem que fazer. Se o legislativo não autorizou é porque ele não aprovou o projeto. Então, não é moral. Não é legal. Não sendo legal não é moral fazer. Tá ok? Então, o controle externo exercido pelo poder legislativo, que a gente chama de controle parlamentar, ele é dividido em controle político quando dá aprovação do projeto de lei que autoriza a fazer e depois um controle financeiro quanto ao a legalidade da prática dos atos de acordo com o que foi aprovado em lei. O controle parlamentar político se dá durante o processo legislativo. Eu tenho aqui como controle prévio, político prévio e o controle pós quando é recebido então as contas públicas ou quando são convocados os ministros, secretários para prestar depoimento junto ao parlamento. Então, esse é um controle pós também. Então, abre-se, por exemplo, uma CPI ou uma CPMI, uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma CPI ou comissão parlamentar mista de inquérito. Lá no Congresso Nacional nós temos duas casas, o Senado e Câmara dos Deputados. Então, quando é uma CPI aberta nas duas casas sobre o mesmo assunto, a gente chama de CPMI. Quando é uma CPI para investigar um fato em tese, um fato equivocado, ilegal, e é feito numa das casas somente, aí chama-se CPI. Por isso que nas assembleias ativas são CPIs. As câmaras de vereadores são CPIs porque só tem uma casa legislativa. Lá no Congresso Nacional, por nós termos duas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados, eles se juntam e formam normalmente uma CPM, comissão parlamentar mista de inquérito. O EME é mista, porque junta dois órgãos do Poder Legislativo. Bom, o controle parlamentar direto se dá politicamente, prévia, ao aprovar o projeto de lei durante o processo legislativo normal. O controle pós, quando dá convocação dos ministros e secretários para prestar esclarecimento acerca de um ato administrativo, para tirar dúvidas acerca da prática do ato administrativo e da aprovação ou não das contas públicas, e quando atua no julgamento político da cassação de prefeito, cassação de governador, como está acontecendo agora em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. através de um produto de investigação chamado CPI. A CPI não caça ninguém, a CPI investiga. O que caça é um processo de impeachment ou um processo administrativo disciplinar, que a gente chama. Então, aí tem que se aplicar uma lei específica, né, a 1050, que é uma lei que prevê o rito, o ritual para a cassação de governador e também a cassação de deputados, senadores e o próprio presidente da República ou mesmo deputados estaduais. Já no âmbito dos municípios, nós temos o decreto lei 201, de 67, que ali diz como se deve atuar, agir para cassar um vereador ou um prefeito. Aí é um outro, é uma outra ordem legal que prevê também a possibilidade de impeachment ou cassação do mandato de um gestor público. Vejam que os crimes de responsabilidade apurados em uma CPI podem se transformar futuramente num processo de cassação ou, chamado em inglês de impeachment, certo? Então, empichar alguém significa caçar alguém dentro ou de acordo com a legislação específica. Vejam como é como é amplo o poder exercido pelo parlamento no Brasil. ele faz controle político prévio ao aprovar as leis, ele faz controle concomitante ao controlar os atos administrativos em andamento sendo praticados e depois ele pode julgar as contas e pode julgar os crimes de responsabilidade dos presidentes, governadores e prefeitos ou mesmo dos seus próprios membros do parlamento em um processo de cassação, como se fosse um poder judiciário. Então, vejam como o controle parlamentar e a importância do poder legislativo no Brasil. Por isso que nós temos uma estrutura meio parlamentarista em que o poder legislativo é muito forte, ele é muito amplo o poder dado ao poder legislativo. Inclusive, ele é maior do que aquele que é dado aos membros do poder executivo e ao judiciário. Certo? Por exemplo, um deputado não pode ser cassado pelo poder judiciário sem ter autorização do poder legislativo. Um presidente da república, um governador, um prefeito também não pode ser cassado se não tiver autorização da própria casa, do próprio poder legislativo. Vejam a importância dos representantes do povo no parlamento como no Brasil acontece, como numa república como o Brasil adotou. Então, esse controle para o direto ele é bastante amplo, ele é prévio, pós, concomitante. Então, quando se pergunta num exame, numa prova, vocês têm que examinar a questão para saber se o controle é prévio, se o controle é concomitante ou se o controle é pós. Por exemplo, julgamento de contas de um prefeito é um controle administrativo pós. Aprovação ou não de um projeto de lei é um controle administrativo prévio, certo? Uma CPI acerca de um fato que está acontecendo naquele momento e aí passa a se investigar é um controle administrativo concomitante. Está acontecendo o ato e concomitantemente o legislativo está apurando aqueles atos praticados durante o próprio momento da prática dos atos. Então, vejo que o poder do poder legislativo nessa matéria controle parlamentar direto é muito intenso porque eles têm o direito de controlar prévio, pós e durante o ato, durante a ocorrência dos atos administrativos especificamente. O controle financeiro exercido pelo parlamento se dá com o apoio do Tribunal de Contas e ele fiscaliza contábilmente, financeiramente, orçamentariamente, ele fiscaliza a questão operacional dos pagamentos e o próprio patrimônio público. Então, vejam que esse controle financeiro exercido pelos órgãos de controle parlamentar, que é o poder legislativo, está previsto lá no artigo 70 a 75 da Constituição com regulamento feito pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, lá no 70 a 75 fala de forma ampla que o poder legislativo deverá controlar, fiscalizar contábilmente, financeiramente, as ações de governo. Agora, como é que eu controlo isso? Através dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi estabelecido em 2000, que nós vimos na aula passada. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal é que possibilita esse controle prévio e posterior aos atos administrativos, de acordo com o que está estabelecido nessa Lei Complementar, chamada Lei Complementar 101, de 1912, 2000, aliás, de 2000. Então, o controle parlamentar direto e financeiro, não o político, que o controle parlamentar político é aquele exercido lá na hora da aprovação ou não do projeto de lei. Aqui é um controle pós, que é apurar as contas públicas, ver se foi gasto com o pessoal dentro do limite de gasto com o pessoal, ver se os programas que foram iniciados são suportes financeiros, controlar se o prefeito deixou ou não dívidas de uma gestão para outra, baseado nos relatórios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E o julgamento de contas é tão importante, pessoal, porque, por exemplo, um prefeito, um governador ou o presidente da República que não tiver que não tiver suas contas aprovadas no ano pelo parlamento e normalmente no ano posterior à ocorrência dos gastos públicos, ele se torna inelegível, se torna inelegível. É uma das causas de inexigibilidade dos prefeitos, governadores e presidente da República não ter as suas contas aprovadas. E quem é que aprova as contas? É o Tribunal de Contas? Não. O Tribunal de Contas emite um parecer pela aprovação ou pela rejeição. Quem aprova, em definitivo, é o parlamento, é o poder legislativo. O parlamento vem de parlar, do italiano parlare, de falar. É no parlamento que se fala, onde se discute, se discursa. Então, o parlamento vem de parlare, de falar, é o local onde o povo se encontra para falar. Nesse caso específico, é onde o povo se encontra para julgar, discutir e julgar as contas públicas. Então, o controle da administração atinge todos os responsáveis pelo gasto de dinheiro público, que é o que está posto aqui nesse slide, sobre os bens, sobre os valores. E como é que o legislativo, não tendo conhecimento profundo sobre contas públicas, emite o seu voto favorável à aprovação ou voto desfavorável pela reprovação das contas públicas, baseado no parecer do Tribunal de Contas. Por isso que eu lembro vocês que o Tribunal de Contas é um órgão de apoio ao legislativo. Ele não pertence ao legislativo, é um órgão técnico de apoio ao legislativo. Então, as contas públicas, elas são realizadas pelo Executivo, ele presta, ele presta informações para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas analisa os atos praticados, inclusive a sua legalidade, e emite um parecer. Se o Tribunal de Contas entende que está tudo ok, dentro da lei da contabilidade pública, dentro do que está previsto na lei do orçamento, o Tribunal de Contas emite um parecer e encaminha para o legislativo. Ou vereadores, ou deputados, aprovem as contas porque nós entendemos que está tudo ok. Professor, mas se o prefeito tem uma oposição contrária a ele na Câmara e vem um parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas do ano de 2019 e vem agora em 2020 e a Câmara de Vereadores resolve ferrar com o prefeito. Pode haver a rejeição das contas pelo Parlamento estando, estando, tendo o Tribunal de Contas sugerido a aprovação? Pode. Porque a decisão de aprovar as contas públicas às vezes é política, embora tem que ter um motivo contábil. professor, mas o Tribunal de Contas disse que estava tudo ok. Então a Câmara vai ter que achar um problema, vai ter que achar alguma coisa errada dentro das contas daquele prefeito para ferrar ele. E vai ter que abrir um processo, vai ter que dar o direito do contraditório, dar para a defesa, etc, etc. Não pode simplesmente o Parlamento receber um parecer pela aprovação e colocar na sessão seguinte lá na Câmara de Vereadores um decreto de rejeição das contas do prefeito sem qualquer justificativo ou motivação plausível para fazer isso. Só para tirar ele da disputa, por exemplo, de uma reeleição. Isso não pode acontecer. Se acontecer, o prefeito vai suscitar isso no judiciário, vai desmanchar esse ato do legislativo numa ação judicial. Eu já fiz isso, eu já assessorei prefeitos que tinham as contas sugeridas, as contas pela aprovação, pelo Tribunal de Contas, mas os vereadores eram contra ele, não queriam que ele fosse candidato e propuseram um decreto de rejeição das contas. Só que não intimaram ele para se defender, não acusaram qual é que era o erro nas contas que ele teria praticado, ou seja, uma série de defeitos que eles fizeram que aí eu entrei como ação judicial e anulei o decreto de rejeição das contas daquele prefeito que eu advoguei, no sentido de restabelecer os direitos políticos dele anulando o decreto de rejeição das contas, até porque o Tribunal de Contas tinha sugerido a aprovação daquelas contas. Mas isso acontece muito, isso acontece muito, inclusive a Dilma foi caçada em 2015, acho que foi, a presidenta Dilma foi caçada porque eles acusaram ela de ter dado uma pedalada fiscal, ela pegou um dinheiro no banco público para financiar a agricultura, os financiamentos agrícolas e depois devolveu esse dinheiro para os bancos no ano seguinte, ou seja, ela não justificou, sei lá, coisa que a maioria dos prefeitos e governadores até fazem também, mas ali era um momento político estranho, e ela sofreu impeachment em função do crime de responsabilidade por ter jogado para frente uma dívida e não ter saudado no próprio ano da sua contratação. Então, ah, mas o banco era público, ela tem gestão sobre os bancos públicos, é, mas existe uma regra, não é porque é público que possa meter a mão no dinheiro lá e tirar e voltar para lá. Então, não que tenha sido algo inédito, muitos governadores fazem isso, principalmente os governadores fazem essa pedalada, essa mágica, é um ajuste contábil, que a gente chama de pedalada, e depois, no início do ano seguinte, eles já depositam, já devolvem o dinheiro para aquelas rubricas específicas, só que para ela pegou e tchau, foi embora. Entrou outro. Daí, não sei lá se isso é feito ainda, mas a princípio, a lei de responsabilidade fiscal foi o motivo da cassação, porque ali tem uma previsão que tu não pode fazer exatamente isso que foi feito. Ok? Mas não vamos discutir mais isso, porque já foi. Aqui, agora, nós temos que tratar, então, do controle parlamentar financeiro, que é esse, da aprovação das contas públicas pelo parlamento. É, no Brasil, o poder mais importante, o poder legislativo, que ele aprova ou não as contas públicas. Como é que ele aprova ou desaprova as contas públicas? Baseado no quê? No parecer do Tribunal de Contas. Mas o parecer do Tribunal de Contas não é definitivo. Ele indica aprovação, ele sugere, ele não aprova ou desaprova as contas públicas. O Tribunal de Contas não tem essa função, nem tem essa competência, e nem tem essa atribuição. Ele apenas analisa os documentos financeiros de cada poder e emite um parecer. Esse parecer é um indicativo. Ó, vai por aqui porque essas contas estão boas, estão legais. Então, ele indica pela aprovação ou indica pela rejeição. Às vezes, ele indica pela aprovação com ressalvos. Olha, as contas estão boas, foi pago, as dívidas, está tudo em dia, o gasto com o pessoal está dentro dos limites, legais, mas ficou uma dívidazinha de 5, 6 milhões aqui no caixa. Mas essa dívida é pequena, ela pode ser paga, joga imediatamente no início do ano seguinte. Então, às vezes, o Tribunal de Contas emite parecer pela aprovação com ressalvas. Daí, ele faz essas ressalvas para que seja corrigido no ano seguinte. Se continuar repetindo esses erros e essas ressalvas, aí pode complicar. Em um determinado momento, o Tribunal de Contas vai sugerir a não aprovação das contas por causa das ressalvas contumazes. Então, é importante ficar atento às ressalvas estabelecidas ou apontadas pelo Tribunal de Contas quando dá aprovação das contas porque ele pode estar indicando um erro que pode se agravar no futuro. O controle feito pelo Tribunal de Contas, então, decorre de uma previsão constitucional, do artigo 71 a 73. Veja, falei do controle interno no artigo 70 a 74, falo do controle interno e aqui no artigo 71 a 73 nós temos a previsão constitucional da existência dos Tribunais de Contas. Então, os Tribunais de Contas estaduais cuidam das contas dos municípios e do Estado e o Tribunal de Contas da União cuida do dinheiro da União, das contas da União. Certo? Professor, no Rio de Janeiro tem um Tribunal de Contas municipal. De fato, tem, mas ele foi constituído antes de 88 e a Constituição de 88 mantive estes que já existiam em funcionamento. Mas agora, a partir de 88, não é possível criar mais Tribunais de Contas municipais. Os Tribunais de Contas municipais só existem dois ou três aí no Brasil que existiam antes e continuam existindo, mas não podem ser criados mais. Então, nós só temos agora Tribunais de Contas Estaduais e o Tribunal de Contas da União. Ele faz o quê? Ele faz o controle das contas. Ele analisa todos os gastos, os empenhos, os pagamentos, as licitações, o cumprimento da ordem cronológica, os pagamentos, a prestação de contas segundo a lei de responsabilidade fiscal, a entrega ou não das obras, a qualidade da entrega das obras públicas. Então, esse é o papel do Tribunal de Contas. Então, ele tem a sua instituição prevista na Constituição da República e ele atua como um órgão técnico de apoio ao Legislativo. Então, ele aponta os erros do Executivo, ele aponta os erros do próprio Legislativo, ele aponta erros nas contas do Ministério, mas ele exerce um trabalho, um controle administrativo, um controle judicial. O professor do Tribunal de Contas apontou uma irregularidade de um prefeito. Esse prefeito pode entrar na Justiça para contestar isso? Pode. Pode ingressar em juízo para tentar anular essa multa aplicada pelo Tribunal de Contas. Vamos que o Tribunal de Contas aplica uma multa a um prefeito, ele pode não concordar com essa decisão administrativa e pode judicializar essa decisão. Então, a palavra do Tribunal de Contas dos Estados da União não é definitiva. ela é relativa, ela não é absoluta. A decisão não é absoluta, ela é relativa, porque pode ser judicializada essa decisão. Muitos prefeitos às vezes nos procuram no escritório para fazer isso. Ah, eu recebi uma multa de 10 mil reais lá, cerca de um gasto público, que eles entenderam ilegal, mas eu entendo que estava dentro da lei, estava previsto e tal. E aí a gente faz uma ação de nulidade do ato administrativo do Tribunal de Contas para tentar judicialmente anular a multa imposta administrativamente pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas atua dentro das suas prerrogativas, tem previsão constitucional à sua existência, ele tem técnicos que apontam os equívocos, os erros nas contas públicas, mas as decisões do Tribunal de Contas não são efetivamente definitivas, podem ser contestadas judicialmente. E, às vezes, o Tribunal de Contas sugere a não aprovação das contas públicas e os vereadores ou os deputados, se for contas estaduais, os deputados ou os vereadores podem aprovar as contas. Eles podem entender, não, tudo bem, o Tribunal de Contas entendeu que tinha algumas irregularidades, mas nós entendemos que o prefeito agiu em função do interesse público e vamos aprovar as contas dele. Isso acontece muito. o Tribunal de Contas sugeria a não aprovação e a Câmara de Vereadores aprovar. Às vezes, porque o prefeito tem maioria na Câmara e não querem deixar ele inelegível. Então, às vezes, é uma decisão política e não técnica. Mas, como quem aprova ou não aprova as contas públicas é o legislativo, pode contrariar, sim, a indicação ou a sugestão ou o parecer do Tribunal de Contas. aí nós entramos no controle externo exercido pelo Poder Judiciário, que é o que sustenta o Estado de Direito como um todo. É o Poder Judiciário que estabelece a obediência às leis em última instância. Então, o monopólio da jurisdição pertence ao Poder Judiciário. Isso está dito no artigo 35, artigo 5º. Ou seja, ninguém, não há possibilidade de criar uma lei que impossibilite o acesso ao Poder Judiciário. Todo cidadão, todo cidadão brasileiro pode acessar o Poder Judiciário quando entender que o seu direito está ameaçado ou que já tenha sido atropelado. Então, o controle jurisdicional dos atos administrativos, o controle jurisdicional dos atos das pessoas comuns, pessoas físicas e jurídicas, pode culminar, pode terminar em julgamento judicial. Por quê? Porque a Constituição permite isso. Então, quando perguntarem para vocês posso entrar na justiça acerca disso? Pode. Se vai vencer, se vai ser procedente ou não, essa ação é outro papo, outra conversa. Mas, ingressar em juízo é um direito constitucional acerca de qualquer matéria. Eu posso fazer diversas ações. Eu vou pagar por isso, vou sofrer as consequências da sucumbência, se for o caso, se for improcedente, mas ingressar em juízo é possível. Então, o controle jurisdicional das contas públicas se dá quando há discussão acerca dos outros controles. Por exemplo, o controle do legislativo, acerca do controle do Tribunal de Contas, acerca do controle feito pelo Ministério Público. Então, o cidadão tem o direito, ele é dado o direito de não concordar com o controle externo feito por esses outros órgãos e levar ao judiciário essa situação. Imagina, tu participa de uma licitação, apresenta a tua proposta e não vence. A tua proposta é a mais baixa, é a melhor. Mas como é que tu não venceu a licitação? Eu não sei. A comissão de licitação diz que eu não sou o vencedor. Aí tu ingressa em juízo, prova para o juiz que tu é, de fato, o vencedor daquela licitação, porque está ali o digital, está ali a tua proposta, está ali os teus documentos. Então, pode haver algum conluio, às vezes, na comissão de licitação para tirar uma empresa fora. E aí essa empresa tem que recorrer pedindo um controle jurisdicional sobre os atos administrativos praticados nessa licitação. Por exemplo, estou dando um exemplo de uma licitação. Muitas comissões de licitação cometem erros, abuso de poder, inabilitando, às vezes, alguma empresa de um processo listatório e a empresa entra na justiça e consegue retornar para o... suspende a licitação e consegue retornar como um participante da licitação. Aí, às vezes, é um mandado de segurança que é interposto, é uma ação anulatória de uma decisão da comissão da licitação. É possível também impedindo liminarmente que se suspenda a licitação até que se julgue o processo. Tem processo listatório que demorou um, dois, três anos. Por quê? Porque foi judicializado esse processo listatório, que é um processo administrativo, mas que, no fim, passou a percorrer o poder judicial. Então, o controle jurisdicional é importante para a manutenção do Estado democrático de direito, garantindo as pessoas em julgamentos, logicamente, imparciais acerca dos seus direitos. Então, o julgamento da administração pública quanto à legalidade e à moralidade do ato podem ser realizados no âmbito do poder judiciário. Eu diria que a questão da legalidade e da moralidade pode ser trabalhada em uma ação judicial, mas, normalmente, os juízes, embargadores, eles atuam só quanto à legalidade do ato. Eles não entram muito nessa questão da moralidade, porque não é muito objetivo isso. Então, eles... É legal ou não é legal? Isso é o que eles mais se manifestam quando instigados, quando provocados acerca de um ato administrativo. Por exemplo, tu pede uma aposentadoria e o INSS te nega e tu tem toda a documentação. Tem que entrar na justiça para tentar garantir que aquele ato administrativo seja praticado. Qual é o ato? A concessão da aposentadoria. Então, a administração pública não quis ter da aposentadoria, mas tu tem certeza que tem direito à aposentadoria e que esse ato administrativo teria que ser praticado. Como ele não foi, às vezes, tem que ingressar com um mandado de segurança e pedir a intervenção do Poder Judiciário para que isso possa efetivamente acontecer. Então, é um direito do cidadão, ele entende que administrativamente ele não conseguiu um resultado satisfatório, ele ingressa no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário está fazendo o quê? Controle jurisdicional de um ato administrativo que não aconteceu legalmente. Sobre o aspecto legal, o Poder Judiciário, então, pode se manifestar. Vejo que o controle, controle externo, administrativo, feito pelo legislativo, às vezes, é político. O controle externo feito pelo Poder Judiciário é jurídico, é contra a legalidade. Por isso, a diferença entre os dois poderes, o legislativo e o judiciário. E ambos têm poder de controle. Ambos podem exercer o controle de legalidade e controle político. Só que o controle político é exercido no Parlamento e o controle legal, sobre legalidade, normalmente é exercido no Judiciário. Não que no Poder Legislativo não se faça também controle de legalidade. Mas a função do Poder Judiciário é exercer esse papel de controle administrativo quanto à legalidade. As ADIMS, Ação Direta de Inconstitucionalidade e a DECONS, são controles externos feitos pelo Judiciário em controle concentrado lá nos tribunais. Então, uma lei é aprovada, ou seja, o Parlamento fez um controle prévio de legalidade e um controle prévio político acerca de um projeto, aprovou, mas, como ele contraria a Constituição, tem que buscar a definição, buscar a anulação dessa decisão no Legislativo. através do Judiciário. Então, o Judiciário vai atuar para impedir com que essa lei tenha validade no mundo prático, jurídico, em função de contrariar a Constituição. Por quê? Porque passou, passou desapercebido esse controle pelo Poder Legislativo. Quem deveria fazer o controle prévio e o Legislativo acerca da constitucionalidade era o Legislativo, mas o Legislativo, às vezes, por interesse político, ele deixa passar. E aí, quando vai atingir as pessoas aquela lei, a pessoa, ou uma entidade, como o Ministério Público, o próprio prefeito, o governador, ele entra com uma ação de inconstitucionalidade para tentar afastar do mundo jurídico aquela lei que foi aprovada no Parlamento. E não é incomum isso, é muito comum passar projetos inconstitucionais pelo Parlamento. Professor, mas eles têm Comissão de Constituição e Justiça, eles têm discussão e votação, eles têm advogados, o prefeito passa pelo prefeito, passa pelo governador, ele também sancionou, ou seja, ele disse que estava tudo ok, aí o judiciário disse que é inconstitucional. É possível isso? É possível, baseado nessa série de controles. Então, falhou o controle lá na Comissão de Constituição e Justiça, falhou o controle lá na hora de votar o projeto, falhou no controle no Executivo na hora de sancionar e promulgar o projeto, transformando ele em lei, só não falhou lá no final quando houve um controle feito pelo judiciário. Então, no Brasil, nós temos essa série de controles, essa sequência de controles. E aqui diz o Marcelo que nos municípios isso é muito comum, com certeza, muito comum. Até pela não qualificação do jurídico, às vezes das câmaras, não qualificação da Comissão de Constituição e Justiça das câmaras. Então, eles cometem alguns erros. O vereador também não tem formação jurídica, ele aprova o que vem da comissão. E a comissão tem um advogado junto, eles acham que está tudo certo. Votam, eu já vi votar, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, votar sobre matéria de legislação de trânsito, por exemplo, que é uma lei federal, só pode ser legislado no Congresso, mas o vereador resolveu o legislar, dizendo que não era obrigado usar cinto de segurança no município dele. Fez uma lei, dizendo que não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Sim, mas isso está por isso. Lá no Código Brasileiro de Trânsito, isso é uma lei federal, não pode legislar sobre esse assunto no âmbito do município. Professor, mas como é que passou isso lá? Passou, pela Comissão da Comissão de Justiça, passou pelo plenário, passou pelo prefeito, que sancionou, e promulgou a lei, colocou um número e publicou, e aí alguém, um promotor, às vezes, você dá conta e faz o Madin, e aí fulmina com o documento legal, porque, de fato, é inconstitucional. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, estou indo meio rápido aqui, mas, vamos ver aqui, o que diz aqui, por causa da proximidade com o povo, o populismo é mais forte, é, de fato, às vezes o vereador sabe que é inconstitucional, a Comissão de Constituição e Justiça sabe que é inconstitucional, o prefeito e seu assessor jurídico sabem que é inconstitucional, mas eles querem agradar, querem agradar o povão e tal, então, toca, vamos tocar, deixa assim, depois lá, alguém que se sinta prejudicado que entre com uma ação, só que a pessoa, ela não tem como entrar com o Madin isoladamente, ela tem que fazer uma representação junto ao Ministério Público, junto ao OAB, essas duas entidades, né, essas podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade, né, perante o Tribunal de Justiça, se for uma lei municipal, ou perante o STF, se for uma lei, contrária a uma lei, uma lei federal, contrária à Constituição Federal, mas é o populismo, de fato, isso atinge, ainda mais nessas épocas de eleição, aí o pessoal está muito afim de agradar e tal, aí quer fazer coisa que não pode, descumpre com a legalidade, rasga, tem advogado que cresce as orelhas, emburrece, começa a fazer bandalheira para agradar e se eleger, então, nesse sentido aqui, não dá para facilitar, tem que agir de acordo com a lei, exatamente, para evitar esse tipo de problema, e aí, se alguém fizer isso, tem que ter controle, e esse controle é jurisdicional, que é pós, esse é um controle jurisdicional, normalmente é pós, porque atua, após o ato administrativo, já está surtindo efeito na prática, Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos para o slide, número 12, nós temos 14, o maior exemplo é o da servidão iluminada pela Câmara, sancionada pelo prefeito para a questão de loteamentos, é, a servidão é uma, nós vamos tratar da servidão depois, na próxima aula, bens públicos, então a servidão é um bem público, é um bem privado que tem intervenção do poder público, é um bem privado com intervenção do poder público, e às vezes a Câmara aprova mesmo uma servidão e cria quase que um loteamento ao lado da servidão de forma contária ao que prevê a legislação dos loteamentos, isso acontece mesmo, está certo, Marcelo, é um exemplo disso, ou seja, eles eles legislam de acordo com o fígado, com o estômago, para agradar, para ganhar voto, para se reeleger, sei lá, e depois aquilo vira um problema social, porque aí começam loteamentos irregulares, venda irregulares de terrenos, não recolhimento de TBI, não, não, depois não aprova a instalação de água e esgoto, porque não tem loteamento aprovado na prefeitura, isso acontece efetivamente, e vai parar esse controle lá no judiciário, daqui a pouco está lá no judiciário essa pandemia, isso é muito comum acontecer nos municípios, certo? Bom, o povo também pode fazer controle sobre a administração pública, e eu diria que o principal controle é na hora da eleição, não votando naquele que não cumpriu com as regras do jogo, não trabalhou efetivamente na legalidade, na moralidade, da impessoalidade, da eficiência, não foi eficiente, não foi legal, não foi moral, corta o pescoço deles, a eleição é para isso, é para exercer um controle popular sobre o gestor, se o gestor não foi bom, não dá mais quatro anos para ele, corta o naif dele, manda ele embora para casa, manda ele trabalhar em outra coisa, as audiências públicas também são instrumentos de participação popular de controle, nós temos na lei de responsabilidade fiscal no artigo 48, pessoal, as audiências públicas para a elaboração do PPA, o plano plurianual da elaboração da LDO e para a elaboração da LOA, então as audiências públicas não deixam de ser um momento de controle administrativo sobre a administração quando dá aprovação futura desses projetos, também no plano diretor é necessário audiências públicas de discussão acerca do plano diretor da cidade, então também é uma forma de exercício de controle popular sobre a lei que se transformará ao plano diretor. Além disso, nós temos aqui no artigo 14 que eu cito aqui, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de projetos de leis. Ressalto que a iniciativa popular para projetos de lei é só para leis ordinárias, leis complementares como o Código Tributário, por exemplo, não pode ter iniciativa popular. Mudança na lei orgânica do município não pode ser por iniciativa popular. Se isso está previsto na lei orgânica, está errado. Assim como não pode ter iniciativa popular para a emenda à Constituição da República. Não pode, tem que ser um terço dos deputados ou senadores e pode ser de origem do executivo, mas nunca pode ser de origem popular. Isso está bem claro na Constituição. Quem pode propor uma emenda constitucional e não está a iniciativa popular dentre elas. Então, o plebiscito e o referendo são meios de participação popular que, no fundo, são formas de controle administrativo sobre o poder e sobre as decisões que o poder vai tomar. Nós tivemos um plebiscito do desarmamento. Esse tempo, um deputado está sugerindo agora um plebiscito sobre fazer uma nova Constituição ou não, que eu acho uma bobagem, mas, em todo caso, o referendar uma decisão do governo através de um referente popular. Isso são formas de controle popular sobre ações ou atitudes ou atos administrativos a serem tomados ou já tomados pelo gestor. Certo? Então, eu diria que o controle popular mais importante é o eleitoral. A cada quatro anos tem o direito de não reeleger o político, para que ele não continue fazendo as bandalheiras, as audiências públicas e estas formas diretas de participação através do voto direto e secreto. Também nós temos audiência pública, então, para o plano diretor, já falei, leis orçamentárias, audiências públicas de apreciação dos relatórios quadrimestrais, de acordo com o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os plebiscitos, conforme o artigo 49 e 15 da Constituição e os referendos. Estas são as formas de participação e de controle popular sobre a administração pública. Professor, então, a administração pública ela é muito controlada? Eu acho que deveria ser até mais controlada, né? Eu acho que deveria ser mais controlada, mas ela tem, nós temos vários mecanismos de controle. Então, por isso que eu fiz esse resumo, o controle interno, controle externo, das suas diversas formas, são suficientes para que a administração pública no Brasil seja competente, seja eficiente? Cara, eu acho que sim, eu acho que a gente não usa esses mecanismos todos, né? A gente não participa da audiência pública para, na hora da apresentação dos relatórios de gastos com o pessoal, relatórios, aqueles quadrimestrais que aparecem as receitas e os gastos públicos, a gente não participa, então, a gente não controla o prefeito, a gente não participa do plano plurianual onde as promessas, os compromissos do prefeito que se elevem vão ser apresentados. A gente não vai nessa audiência também para dizer, ô prefeito, o senhor me prometeu lá na minha casa isso e agora não está aqui nesse plano. Por que não está nesse plano isso? O senhor disse que ia fazer uma ponte ali, cadê a ponte? Cadê a creche? Então, os mecanismos existem de controle, tanto interno quanto externo. O legislativo tem a obrigação de fazer controle de constitucionalidade, de legalidade, controle de listação, o Tribunal de Contas exerce, mas como é que aconteceu tudo, aquela bandalheira na Petrobras, sei lá onde, como é que o Tribunal de Contas da União nunca viu isso? Nunca percebeu isso? Como é que os deputados que são membros do Poder Legislativo nunca perceberam isso? Houve a necessidade de prender um doleiro que aí o doleiro contou uma história para o promotor, o promotor teve que fazer uma busca e a Polícia Federal agiu. Cara, por que que isso não foi descoberto antes? Como é que isso não foi sentido pelos parlamentares, pelo Tribunal de Contas da União? Onde é que estava o Tribunal de Contas da União quando não percebeu a evasão desse dinheiro da administração indireta ou da mesma da administração direta? Então, as falhas existem, os controles existem, mas existem falhas na consecução desse controle, na realização específica, objetiva desses controles. É claro que o Brasil é um país novo, democracia nova, república nova. Nós temos a república aí cento e trinta e poucos anos, nós temos uma construção de trinta anos agora, 35 anos, mas nós temos que evoluir nesses controles, e a participação popular, o controle popular, o controle legislativo, o controle de voto e contas, o controle do Ministério Público e o controle jurisdicional tem que ser melhor preparado, melhor equipado, melhor treinado para que isso aconteça. E as pessoas precisam estar atentas a quem elas efetivamente delegam o poder, para quem elas delegam o poder, para que possa haver controle e possa haver eficiência nos serviços públicos, possa haver efetivamente aquilo que se pretende que é o bem comum, bem público, bem comum. Legal? Bom, uma hora e meia da aula, concluímos aqui, então, a unidade 3. Então, eu alerto a todos que na semana que vem nós teremos a prova da M2, certo? Então, eu vou fazer aí, não sei se 10 ou 20 perguntas, acho que quase 20 perguntas, objetivas, através da plataforma Blackboard aqui, eu vou fazer a prova da mesma forma que nós fizemos a primeira prova. Então, semana que vem, quinta-feira, 19 horas, nesse mesmo local e daí o horário, a prova da M2. O que vai cair na prova da M2, pessoal? Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente já fez um exercício, quem tiver muito mal de nota lá, eu vou ver se fez o exercício para a gente poder ajudar um pouquinho, e também o controle administrativo. Preste atenção no controle prévio, no controle pós, no controle legislativo, no controle judicional, no controle popular, tudo isso que eu falei, assisto a essa aula novamente, basicamente, o que eu falei hoje aqui é o que eu vou perguntar na prova, então, eu vou fazer 10 questões de lei de responsabilidade fiscal e 10 questões de controle administrativo, certo? Então, na semana que vem, nós temos marcado essa prova e encerramos a M2, assim que eu lançar a nota dessa prova que vai ser realizada na semana que vem. vocês têm mais alguma pergunta? Ok, a Ana, o Marcelo, o Adilson, tem 5 pessoas aqui, a Amanda, a Ana Beatriz, André, Bruno, Danilo, Fabiano, Flávia, etc. Bom, encerro aqui essa nossa aula da unidade 3, controle administrativo, combinando com vocês que na semana que vem nós realizaremos apenas a prova, na outra aula a gente vai corrigir e já vai falar que eu tenho mais duas unidades, que é os bens públicos e a intervenção do Estado na propriedade privada. Ok? E aí nós vamos falar, são duas aulas a mais de teoria para a gente fazer a prova da M3 depois. Fechado? No YouTube também tem a aula que eu ministrei no semestre passado sobre esse mesmo conteúdo. Então, quem entrar no meu canal do YouTube tem acesso a essa aula de hoje, que eu vou colocar lá, e terá acesso a aula também do semestre passado, que às vezes tem uma abordagem um pouco diferenciada. Encerro aqui a gravação dessa nossa aula da unidade 3, do curso de Direito Administrativo 2, da Univale. Beleza? Boa noite a todos, continuo à disposição, vou ficar aqui por alguns minutos. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre no chat aqui para a gente poder, ou entre ao vivo para que a gente possa aí tirar as dúvidas. Está certo? Boa noite a todos, bom dia a todos.